Amigo, meu amor, deixe-me com tua bendição 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 E aí, galera, beleza? Bom, hoje é segunda-feira, dia 16, 7 horas da manhã Estou aqui em Santa Helena, a gente veio resolver alguns assuntos relacionados ao nosso evento de outubro A gente veio ter um evento em outubro aqui para 15 mil pessoas Santa Helena é uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Foz do Iguaçu A gente veio ontem, a gente ficava para cá, deu umas quase nove horas de viagem Chegamos aqui uma da manhã, estou quebrado pra caramba Agora a gente vai sair para ir lá para o local do evento e dar uma olhada e ver a escritura Vou mostrar para vocês algumas imagens e dizer que é um lugar bem bacana É isso aí, galera Vamos trabalhar, né? Essa é a diferença! Obrigado.